Estavam conectando os resíduos da cidade sem ter uma luva adequada. Acho que para isso serve a vigilância sanitária também secretária. Para fazer notificação na própria prefeitura, porque as pessoas que estavam colocando no domínio tinham nenhuma luva. Nenhuma luva. E assim que é tratado, porque aqui eu já falei, os vereadores já cobraram com relação aos garris também, mas parece que são invisíveis, só serve na hora que passa e pega o lixo, depois desaparece. Vamos deixar aqui esse pedido em nome da população para a Secretaria de Saúde.